Em Arasatuba, apenas uma empresa apresentou proposta na licitação para tocar o projeto de ampliação do aterro municipal. É a Monte Azul Ambiental, a mesma que faz a coleta de lixo na cidade. A obra prevê o aumento da capacidade da área, já que a licença para a operação no local venceu em abril deste ano. Mas a CETESB renovou o prazo até o dia 31 de julho. Segundo a CETESB, a Prefeitura de Arasatuba não pode iniciar a obra de ampliação do aterro se a Agência Nacional de Aviação não autorizar. Uma licença prévia que foi solicitada em março deste ano aguarda a manifestação do comando aéreo, já que o aterro está a menos de 10 quilômetros do aeroporto. Nós entramos em contato com a ANAC, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno.